Opa, Cristiano Alves da CA Curso e hoje eu quero te fazer um convite muito especial. No dia 23 do 11, quinta-feira, às 20 horas, eu vou estar ao vivo no nosso segundo webinário. E se você acompanha o nosso canal, você sabe que sempre nós fazemos procedimentos muito fáceis, passo a passo, postamos tanto no nosso blog quanto no nosso canal, porque a nossa finalidade é ajudar você a entender mais manutenção de smartphones e tablets. E eu não vou adiantar aqui agora, mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque a nossa proposta é trazer novidades e soluções para manutenção de smartphones. Durante o nosso canal, durante a nossa programação da semana, eu vou falar um pouco mais sobre o que vai vir, mas de antemão você está convidado no Maquinado, não faça nenhum compromisso para o dia 23 do 11, e quinta-feira, às 20 horas, eu te encontro ao vivo no nosso segundo webinário. Fique com Deus, aguarde as nossas novas postagens e... Aquele abraço! O Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, Realendo, aquele abraço! Alô, por cidade do Flamengo, aquele abraço! Alô, alô, Realendo, aquele abraço! Alô, por cidade do Flamengo, aquele abraço! Olha o breque! Japinha continua... ... ...